Acau não falo, não vê, tu já sei, naquita e manguilas Ai te vejo, já tuve, naquita, a tuque na pacha Tuque nasce a ver, em mangui, chila machones Ai te vejo, já tuve, naquita, a tuque na pacha Ai te vejo, já tuve, naquita, a tuque na pacha Ai te vejo, já tuve, naquita, a tuque na pacha Ai te vejo, já tuve, naquita Ai te vejo, já tuve, naquita, a tuque na pacha A tuque na pacha